Olá a todos, como é que estamos? É o Dede Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, 22 de novembro de 2024, é uma sexta-feira aqui na capital paulista, nublado por volta aí de 21 graus em São Paulo. Você pode correr, mas não pode se esconder da realidade. É uma lição que a Argentina está começando a aprender em tempo real. Antes que o Milley se tornasse presidente, o Javier Milley, ele era bem crica com relação à China, não negocia com comunita, chinês livre é chinês morto, e outras completas sandices da época da Guerra Fria, o Milley desprezou abertamente o regime socialista chinês e acreditou que o Ocidente lhe daria tudo aquilo que ele gostaria. O Ocidente, leia-se, United States of America. O que o Milley disse sobre Beijing foi degradante para o Milley. Ele é um tipo de visão extremada sobre aquilo que ele desconhece. Bom, não importa. Agora ele já percebeu que a realidade é um pouco diferente. O Milley vai jogar aí a sua moral macartista na lata do lixo em troca de dinheiro, como um bom jaza, não é simples assim. A realidade é que você não pode gerir uma economia sem negociar com os chineses. Essa é a realidade. A Argentina enfrenta agora dois grandes problemas e deve descartar a ideologia pró-Yank e cair na realidade. Primeiramente, vamos ver a inflação da Argentina, a previsão de 31% em 2025. Poxa, mas estava 200% ao ano, né? Uma previsão de 31% é auspiciosa, hein? Bom, os preços ainda estão fora do controle. As pessoas, os argentinos, estão pagando mais para as coisas essenciais, especialmente as coisas importantes, né? Como alimento, combustível, por aí vai, né? Bom, as importações da China são muito necessárias. É uma das poucas maneiras de manter o custo de vida, vamos dizer, vivo, né? Bom, tentar abaixar ou segurar os preços com produtos ocidentais? Boa sorte, só que isso daí simplesmente não vai acontecer. Então vem a grande pergunta. Como é que a inflação está descendo tão rápido na Argentina? Tem algo a ver com a queda da demanda na Argentina? É fato que o Milley faz grandes cortes. Bom, os efeitos ainda não são previsíveis, né? A Argentina está em recessão. O país está na recessão. Veja, há uma grande razão aí para a queda da inflação na Argentina. Veja, a demanda doméstica está caindo. As pessoas estão comprando menos. Então você está tendo menos inflação. Porque tem menos dinheiro em circulação. As pessoas simplesmente não têm dinheiro para gastar. Elas estão se atendo ao essencial. Mesmo que o Milley seja um grande fã do G7, ele sabe, eu imagino que ele sabe onde se localiza o seu próprio cérebro, né? Ele precisa de produtos baratos da China para não afundar. Para continuar flutuando. E mais importante, ele quer exportar mais para Beijing, né? E é por isso que o Milley está ficando colinho assim, né? Está se voltando para a China. Ele encontrou o presidente Xi Jinping aqui no Brasil, no G20. E é uma grande virada nas suas frases aí de chapéu de alumínio e da sua visão mirabolante sobre como seria então se ele não pensasse na China, mas se ele pensasse no Tio Sun lá no norte, hein? Bom, e daí o Milley, veja, ele se encontrou com o Donald Trump e com Elon Musk lá em Mar-a-Lago, né? Não importa, ele aceitou um grande fato. Ele ainda precisa de Beijing, amando ou não amando o Trump. O comércio e os investimentos chineses trazem mais para a mesa do que promessas vazias do Velho Oeste americano, né? Bom, a China é um benefício tangível que você pode manter. Já o Velho Oeste americano é um filme antigo, né? É um sonho que você viu na infância, né? Bom, uma grande parte do apoio do Trump ao Milley é que ele pagou um novo imposto ao FMI. Veja só. No meio de uma recessão, ele ainda paga um imposto pesado para o FMI. A Argentina deu mais de 40 bilhões de dólares em imposto. E ela simplesmente não pode ficar sem esse dinheiro. Ela precisa demasiado dessa quantia. Ela precisa de mais dinheiro, né? Bom, e como nós sabemos, os Estados Unidos têm uma grande influência e um poder de votação lá dentro do FMI, né? Então, o plano é ele obter lá do Trump, né? Alguma espécie de, sei lá, alguma espécie de ajuda aí para alguma espécie de financiamento. O desespero bate a porta de Milley. O Milley está conversando com Wall Street, incluindo JP Morgan, para acessar aí uma linha de crédito para a Argentina aí da ordem de 2,7 bilhão de dólares, em bilhões de dólares. O problema aqui é que os créditos de impostos argentinos são, vamos dizer, um pouco tóxicos, né? Os argentinos não têm suficiente dinheiro físico, porque a economia está em recessão. Então, pode-se esperar que os termos do acordo que o Milley vai fechar lá em Wall Street, seja mais benéfico para Wall Street do que para o Milley, né? Bom, então a Argentina entendeu que ela precisa se balancear entre os Estados Unidos e a China, né? Ficar numa gangorra, né? Mais ou menos como o Lula faz, mas num outro sentido, né? O Milley apoiou o Trump, sim. E ele quer que a Argentina ganhe mais dinheiro. E ele também quer que a China continue a sua linha de crédito aí de 5 bilhões de dólares. No entanto, o desespero ainda está presente. Parece uma nuvem grande e escura se formando sobre a Argentina. Milley ama o Trump, é verdade, mas não pode negar um fato muito simples. Os Estados Unidos estão se tornando o país mais protecionista do mundo. E a Argentina, e qualquer um, precisa evitar ser uma vítima na guerra de comércio global que o Trump vai travar com a China. Veja, a China é o maior importador de alimentos do mundo, algo que a Argentina tem. Em 2023, os importes aí, as importações chegaram a 140 bilhões de dólares, aumento de 3% em relação ao nível anterior. O tarifácio prometido aí pelo Trump de 10% nas exportações da Argentina, poderá causar um estrago considerável na economia argentina. E a única forma de sair dessas tempestades trompistas aí é se virar para a China e dirigir as exportações para as Chinas. Os Estados Unidos continuam descartando a China, eles estão sancionando aí um monte de coisa. Então vai ser uma linha vermelha para a agricultura argentina. Se o Milley não atirar enquanto o ferro está quente, ele vai perder a demanda chinesa para o Brasil. O Brasil já está na frente. A China recebe a maioria das importações de carne do Brasil. E olha que a carne argentina é excelente, hein? É mais de 40% a mais do que os Estados Unidos, hein? A China. Ela importa mais de 40% do Brasil do que dos Estados Unidos. As importações dos Estados Unidos são um pouco instáveis nesse momento, né? Se Beijing entrar em uma guerra de comércio com Washington, os agricultores aí dos Estados Unidos vão sofrer. Quem vai comprar a carne e o leite dos Yankees? Olha aí a oportunidade da Argentina para reconstruir a sua economia, hein? No fim das contas, tudo se trata de comércio nas relações internacionais. Isso é o mais importante de tudo. A única forma de tirar a Argentina da recessão é exportando mais. Então, é uma estratégia antiga para mercados aí, como os mercados emergentes, ou em desenvolvimento, como é o caso da América Latina. Se você vive de exportar e sua economia doméstica está colapsando, você tem que olhar para fora, para o lado de fora. A Argentina está se fechar a janela e a porta. Você vai ter que abrir aí os seus horizontes, né? A Argentina voltando para a China é um símbolo de alguma coisa maior. E é que toda a América Latina está sendo transformada pelo comércio chinês. O velho Oeste não pode mais negar isso daí, né? Que aí, Natal, lá está com problema, né? O Wall Street Journal admite isso daí. Décadas de indiferença dos Estados Unidos em relação à América Latina levaram a esse resultado. O Biden está muito ocupado, né? Financiando a Ucrânia, lutando contra o Irã, enviando armas para o Netanyahu. Bom, então o que a China faz? O cara está ocupado, né? Então eu vou cimentar o meu caminho para a América do Sul também, né? E Beijing está construindo rodovias, portos, estações de energia e instalações de mineração em toda a América Latina. Eu vou falar sobre esse tema amanhã. Quando eu falar sobre os acordos que o Brasil fechou. Os 37 acordos que o Brasil fechou com a China nessa semana, hein? Essas são infraestruturas, né? Rodovias, portos, energia, mineração. Que os países precisam muito para fazer crescer a economia. É espantoso se nós olharmos agora para a transformação que está começando a vir agora para a América Latina. Nos anos 2000, o grande parceiro da América Latina era os Estados Unidos. Não havia nem sinal da influência chinesa, a não ser nos filmes do Bruce Lee, né? Duas décadas depois, veja, o mapa está quase vermelho para desespero aí da neodireita brasileira, né? Chile, Brasil, todos estão comercializando massivamente e crescentemente com a China. Isso é o que acontece quando você tenta fazer guerra na Ucrânia para vender as suas armas, né? As outras pessoas vão continuar vivendo, viu? Bom, você dilui os seus esforços comerciais, né? Você perde um monte de dinheiro e agora você perde a América Latina, né, Estados Unidos? Você perde para a China, né? As consequências disso daí serão severas, hein? Vai ser muito difícil manter a sinofobia na América Latina. A América Latina vai ser cada vez mais simpática com os chineses. Cada vez mais receptiva, né? Sabe, chinês não joga napalm, nem bomba atômica, nem agente laranja, nem faz guerra híbrida no país de ninguém, hein? Eles não se metem com a vida alheia. Eles querem vender os produtos deles, né? E nós precisamos desses produtos. Mas nós também precisamos de infraestrutura, né? Bom, vamos tomar a luta entre a Tesla e a BID aí para dar um exemplo. Vamos ilustrar aí onde é que a China está focando os seus esforços. Veja, as empresas chinesas, elas veem o futuro dentro de uma perspectiva, dentro de um quadro, de uma demanda global. A Tesla, lá do Elon Musk, está construindo suas fábricas no Oeste, né? Nos Estados Unidos. É claro. Mas também tem fábrica na Alemanha e também tem fábrica na China, né? Todo mundo tem fábrica. Todas as grandes corporações têm uma fábrica lá na China. Agora, olha onde o BID está construindo suas plantas fora da China. Ele está fazendo plantas fabris, abrindo indústrias, na Indonésia, na Tailândia e até no Brasil, né? Vai chegar aqui o BID. Eles estão se movendo. A demanda futura vai chegar. Bom, você vai para onde a demanda vai estar 5, 10 anos depois. Isso é uma visão de longo prazo. Bom, e a Europa? Acabou, né? Os Estados Unidos já estão entrando no modo de isolamento, de stand-by. E daí, então, a América Latina é inimigo da China? É mesmo? Você acha isso? Vamos perguntar para o Nicolas? Eu acho que não, hein? Vejam, na América Latina, as pessoas não têm muito dinheiro para gastar, né? Os consumidores dos Estados Unidos é diferente. Eles têm muito dinheiro. Eles podem gastar muito mais. Agora, isso pode ser verdade, mas não importa tanto se você estabelecer uma dominância do mercado, né? Veja, conquistar a maioria das vendas te permite fazer mais reduzindo os seus preços. Veja, apenas olhe para a linha do BID, o BID King, lá, que é um automóvel de salão. Veja, ele é vendido por 16 mil dólares dentro da China. Domesticamente, né? Mas no Brasil vai custar 31 mil dólares. É o dobro. Então, a margem de lucro, e nos Estados Unidos vai custar, sei lá, 60, 100 mil dólares, né? Então, a margem de lucro ainda é enorme. Você vende barato dentro de casa e um pouco mais caro fora de casa. Veja, pode não ser tão lucrativo você vender para os Estados Unidos, né? Onde os preços são duplos, né? Mas ainda assim é generoso, né? É importante perceber que esse modelo chinês não é nada novo. Ele é bem antigo. Veja, eles entram num negócio e tomam o mercado inteiro, né? Quer dizer, parece fácil de falar, né? E depois reduzem o preço, né? Com o tempo, a economia cresce e as pessoas se tornam melhores, né? Eles vão aumentar suas margens e vão ganhar mais. É a mesma coisa que empresas como a Uber, a Lyft estão fazendo, né? Apenas que a China faz isso daí em uma escala global, usando a fabricação, produção. Essa é a real, né? Produção. Não é nenhuma teoria da conspiração, não. Veja, para a América Latina, essa é uma chance incrível de construir suas indústrias. Infraestrutura, reindustrialização, né? Investimentos chineses parecem que vão entrar agora, né? Bom, mais empregos serão criados. E a tecnologia será compartilhada. Veja, enquanto os Estados Unidos constroem bases militares no mundo, a China compreende as linhas futuras na capacidade de facilitar o comércio global. E para garantir o comércio global, você precisa construir e controlar portos. 7 dos 10 maiores portos globais se localizam na China, né? E isso já dá uma ideia da escala de comércio que está sendo realizada. Não há país ocidental na lista dos maiores portos. Os Estados Unidos e a Europa perderam a capacidade de construir portos em todo o mundo. Por quê? Não, porque é muito importante para o Biden jogar mísseis na Rússia. Isso aí é mais importante do que fazer portos, né? Veja, e daí o presidente Xi Jinping abre um mega porto no Peru, né? Mesmo uma águia cega poderá ver o que está acontecendo no jardim americano, que é a América Latina, hein? A China está sancionando o comércio americano com a América Latina inteira. E logo as coisas vão ficar realmente complicadas para os Estados Unidos. Ele não precisa sancionar. Ele vende mais e mais barato. Os Estados Unidos vão tentar proibir o comércio entre a América Latina e Beijing? Como é que ele vai fazer isso? Ele está muito ocupado com a Ucrânia, né? Bom, a logística também faz um completo sentido para um mega porto no Peru. O porto aí de... como é que é? Xangai, né? Veja, o tempo de transporte no Pacífico diminui 30%. Era 35 dias. E agora vai ser 25 dias, né? Os produtos entre a América Latina e a China vão chegar mais rápido e o custo será menor. Isso melhora o comércio, né? E veja, para qual ponto a nova rota vai passar? Veja, ele vai evitar o canal do Panamá, né? Que é a Cosa Nostra, lá dos Yanks. E também vai evitar o porto de Los Angeles, né? Quer dizer, ele não vai evitar. Ele simplesmente vai direcionar uma parte do comércio. Esses são pontos vulneráveis para o comércio chinês. Agora que está vindo as sanções aí, as grandes restrições aduaneiras, né? Das alfândegas americanas. O mega porto de Xangai é uma enorme ameaça para o comércio e as sanções dos Estados Unidos. De repente, as ameaças dos Yanks se tornam vazias. Veja, a China sabe lidar com ameaças, né? Agora veja, se a China comerciar mais com a América Latina, que é o que já está acontecendo, adivinha qual dinheiro que vai ser usado? O dólar? Não. A China vai preferir usar o dinheiro bilateral. Por exemplo, o yuan chinês e o real brasileiro. Não é preciso ser doutorado em Harvard ou ser um prêmio Nobel para perceber que é melhor, né? Se comerciar com a sua própria moeda. A presença da China na América Latina é uma grande campanha de desdolarização. Os Estados Unidos vão perder influência no comércio global, né? Bom, e não há fogueira sem fogo, né? Os Estados Unidos estão envergonhados com a perda de sua influência e talvez eles fiquem ainda mais agressivos, né? Que é sempre um risco e algo que se pode prever quando se trata do tio Sun, né? Bom, tentar jogar futebol com a China vai ser difícil aí. Bom, porque o chinês não joga futebol, né? Bom, mas o americano também não joga, né? O americano joga só o futebol americano, né? Bom, daí que o Donald Trump, né? Ele quer trazer a produção de volta para os Estados Unidos. Bom, nós não vamos esquecer as promessas de campanha de Donald Trump, se ele assumir lá dia 20 de janeiro, né? Bom, vai ser difícil, né? Senão mesmo impossível os Estados Unidos, de repente, começarem a investir na América Latina, né? Como, por exemplo, na época da Guerra da Fria eles investiram, né? Veja, os Estados Unidos precisam investir no seu próprio país, né? Estão entendendo o dilema? Bom, tem um advogado lá do Trump, né? Não sei se é o Mike Pompeu, o Marco Rubio, algum daqueles neocons furiosos, né? Só falam em punir, sancionar, sancionar, punir. São os seus verbos preferidos. Eles sabem conjugar de cor esses verbos, no subjuntivo, principalmente no imperativo, né? Punições e tarifaços, né? Qualquer mercado latino-americano poderia enfrentar uma tarifa de 60% de aumento? Se a Argentina ou o Peru usarem o porto chinês, né? E eles enviam para a América Latina, eles poderiam enfrentar aí uma taxa grande de importação. Obviamente, essa ideia dos Estados Unidos de impor tarifaço na América Latina não vai funcionar. Não tem como. A verdade é que o tarifaço vai aumentar a ligação entre Beijing e América do Sul. Ah, Estados Unidos, você vai fazer tarifaço aí nos Estados Unidos? Faça, né? Pode fazer, não tem problema. Bem, quem não entendeu essa ideia aí, né? De que esse tarifaço não vai funcionar, vai voltar para o jardim da infância, né? Nós sabemos que as sanções não funcionam no longo prazo. Ela pode funcionar de um modo momentâneo, num determinado momento, para dar um desafogo na sua economia, né? Mas, no longo prazo, ela não funciona, né? Não funcionou com a Rússia, né? Veja lá, o gás, o óleo russo, não funcionou contra o Brasil, não funcionou contra a Polônia. As sanções vão definitivamente se dirigir contra a China, da parte do Trump, né? Então, os Estados Unidos se virão obrigados a correr atrás dos oito maiores portos da América Latina. Eles vão correr atrás de nós, né? Para deslocar a China, Washington terá que investir centenas de bilhões de dólares, talvez até trilhões de dólares, na América Latina. O tio Sam poderia começar fazendo portos aqui, né? Ele pode fazer isso? Veja, ele não consegue nem manter o porta-aviões em cima da água. Ele tem onze porta-aviões e não consegue manter um flutuando. O que está acontecendo? Veja, o Trump está interessado em investir aqui no Sul? Veja, mas vamos lá, a Argentina pode ficar entre os Estados Unidos e a China? São várias perguntas. Os Estados Unidos podem se voltar para a América Latina? Bom, sim, se eles quiserem deixar a Ucrânia de lado. Terceira parte do vídeo, pessoal. O inverno está chegando e os Estados Unidos estão se assustando. O Oeste está se movimentando para isolar ainda mais a Rússia de Putin. A Europa está no meio e a energia russa está no jogo. Vamos dizer a real. Em termos de produção de energia, os Estados Unidos precisam do petróleo e da gasolina da Rússia para sobreviver. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Apesar de toda a sua ininterrupta retórica, os Estados Unidos ainda compram mais de um bilhão de dólares por mês de combustíveis fósseis. Isso se deu em 2023. Sabe de quem que ele compra? Sim, do Vladimir Putin. Comprou bem menos do que comprava antes de 2022. É verdade. Substancialmente menos, mas ainda assim é uma quantidade grande de renda que entra para a Rússia. Não vai deixar de vender para os Estados Unidos? Os Estados Unidos, veja, nem tudo é míssil. Jogar míssil. Não, você também quer comprar meio petróleo? Tudo bem. Uma coisa não impede a outra. As pessoas precisam entender essa coisa, essa dinâmica do comércio. Você não fecha um negócio simplesmente porque um bando de psicopatas lá do Departamento de Estado de Washington quer jogar míssil em cima de você. Bom, mas você continua vendendo, você continua tocando o seu barco, vivendo a sua vida. Bom, por aí nós vemos a diferença entre as narrativas políticas e midiáticas e o mundo real. A hipocrisia é irmã da dependência. Entende? Os Estados Unidos trouxeram uns 13 bilhões de metros cúbicos de combustível de petróleo da Rússia. Isso é mais do que todo o gás liquefeito de petróleo dos Estados Unidos, mais o dobro do suprimento de combustível do Reino Unido. Quer dizer, é uma quantidade avassaladora de petróleo. Agora vamos ver. Quase 20% do suprimento da Europa vem da Rússia. O resto do suprimento vem de fontes mais caras, especialmente o GLP, o liquefeito. Então perguntamos por que o Ocidente vai se desindustrializando? Veja, vamos lá. Se o Putin decidir segurar os seus combustíveis, claro, ele não vai ter renda, ele vai vender menos, mas vai danificar a economia dos Estados Unidos. Precisa ver o que é mais interessante. a guerra ou o comércio. Veja, as quedas na Volkswagen é apenas um prelúdio para algo muito maior. Mais indústrias pesadas, a tendência é que elas venham a se colapsar. Então o jogo é que a Europa precisa de combustíveis russos, mas a Europa joga na retranca e bate na canela. Veja, a Europa não quer pagar a mais pelo combustível. Por quê? Ela está pegando uma triangulação aí, né? Da Índia, da Turquia. Veja, a Rússia, da própria Rússia, por compradores e vendedores independentes, né? Veja, a Rússia, ela não é boba, né? Ela não vai cobrar uma sobretaxa, né? Só que a Gazprom, gigante do combustível russo, parou de fornecer, por exemplo, para a Austrália faz quatro dias. Bom, isso é péssimo para a Austrália. A sua dependência da energia russa, sabe? É de 90% do petróleo australiano vem da Rússia. Imagine agora se ele parar de fornecer para a Austrália. Os caras vão ter que andar de carroça, né? A Austrália está como que num colapso mental. E a dona lá aqui, a von der Leyen, não sei se ela estava aqui no G20. Bom, se ela estava, ela não apareceu nas fotos, né? Bom, a von der Leyen está no modo perigo. Bom, de acordo com as falas ditas aqui, acho que no Brasil, hein? que acolheu aí o G20. Bom, o Putin está tentando enganar a Austrália e a Europa? Será que é isso? A dona Laquie aí diz que o von der Leyen, ela é presidente da Comissão Europeia, diz que o Putin está usando a energia como uma arma para enganar os europeus. Quer dizer, eu destruo o Nord Stream e a culpa é sua. É isso? É isso que ele está dizendo? Eu acho que o Putin está muito certo nisso daí. Energia não nasce por geração espontânea, né? Agora, o que é mais espantoso é a dona Laquie dizer que a Europa está preparada para ficar sem a energia da Rússia. Com um sorrisinho de mofo, ela diz que a União Europeia está bem suprida. O bloco não vai se desligar da Rússia. Então, como é que é isso? Ora, se a Rússia decidir cortar o suprimento de combustível, a Europa não estará preparada para isso, hein? Há um considerável dano econômico para os Estados-membros da União Europeia. Veja, se nós tomarmos agora, nesse momento, os suprimentos de combustível da Europa, as grandes economias da União Europeia, veja, os países mais ricos provavelmente eles estão bem. Eles estão com depósitos cheios de combustível. De fato, os níveis de suprimento de combustível são muito bons, né? Inclusive, parece que a Alemanha está com 96% de capacidade de suprimento. Quer dizer, ela ainda não tem um problema de suprimento. Simplesmente, ela diversificou. Ela começou a queimar carvão, começou a comprar da Índia, começou a comprar da Turquia, da própria Rússia. A França está em 92% com a sua capacidade intacta. A Itália está em 97%. Então, eles não vão congelar neste inverno, né? Ainda vai haver energia para aquecer e para iluminar os caminhos, né? O único país que está num risco extremo no que tange ao suprimento de combustível, se houver o corte da Rússia, então, vamos dizer, se a Rússia fizer um corte drástico de gás e de petróleo para a Europa, os europeus estão com bastante estoque. Mas quem não tem estoque nenhum é a Ucrânia, né? O país que é dito europeu, acho estranho dizer que a Ucrânia é europeia, mas, enfim, o sonho dos helentes que era ser europeu, né? País que o europeu adotou como seu pupilo, como seu protegido, né? O suprimento de combustível da Ucrânia está em 26%, ou seja, a coisa está crítica. Bom, isso aí está um tanto crítico, né? O problema aí com o suprimento é que o combustível sozinho, né? Enfim, não suple, né? O gás petróleo primeiramente você vai precisar reforçar o suprimento de combustível, né? Cedo ou tarde. Não tem como você drenar tudo, né? É hora de você reforçar. Não há garantia de que o preço vai ser mais barato amanhã, ou vai ser mais caro. Como é que você vai fazer? Também é o grande problema de trocar o suprimento russo. Como é que você vai substituir do dia para a noite aquilo que você costumava comprar? Bom, aí a dona Laquei disse o seguinte, que o número 1 na lista dela, né? O top dos top, o senhor das galáxias aí, é o GLN dos Estados Unidos. Ela quer trocar o barato gás russo, né? Com o combustível liquefeito aí dos Estados Unidos, né? Bom, agora eu não tenho ideia de como é que o GLN dos Estados Unidos pode ser mais barato do que o suprimento russo, que está ali pertinho da porta, né? Da Europa, né? Se você trocar o gás da Rússia pelo GLN dos Estados Unidos, você vai pagar mais, né? É verdade que os Estados Unidos são grandes exportadores de gás para o mundo, né? Bom, você está estendendo a linha de suprimento, né? Você está estendendo aí a sua possibilidade de manter os seus estoques, hein? Veja, o GLN vendido pelos Estados Unidos para a Europa pode custar aí um tanto a mais, hein? Quatro vezes mais, né? Por exemplo, do que os Estados Unidos vende para o próprio norte-americano, né? Ele vai vender umas quatro vezes mais caro para a Europa. Isso significa que no final do dia, a União Europeia vai estar pagando 30, 40% a mais para suprir o gás dos Estados Unidos, em relação à Rússia. O preço da Rússia é muito mais competitivo. Não faz sentido, né? E agora você se recorde aí do estado que está as indústrias dos Estados Unidos, hein? Os automóveis aí estão colapsando. Eles estão tendo que sobretaxar o BID em 100%, né? Bom, a Alemanha, ela pretende construir agora as suas próprias indústrias de semicondutores, né? Mas será que isso vai funcionar? Há uma razão pela qual a BID e até a Intel, né? Esfriaram aí os seus planos de expansão na Europa, né? Você não pode fabricar mais competitivamente na Europa se ela sobretaxa excessivamente os seus produtos. E, além disso, o custo de energia é muito alto. Então, a China pode ser que ela tire aí as suas empresas da Europa. Como já está tirando as empresas de bateria, o próprio BID da Europa. Bom, traz para o Brasil. Nós queremos, né? Bom, mas então vamos entender essa coisa extremamente bizarra aí, né? No caso da Áustria, né? Que está pagando aí caro também, né? A Áustria está tentando recuperar uma parte dos danos, né? Das sanções americanas na Rússia, né? Bom, então como é que eles vão fazer, né? Eles não vão receber de graça o gás, né? Bom, e a Gazprom ela parece que ela está se retraindo, né? Então, eles cortaram os suprimentos para a Áustria, né? E, bom, isso é complicado, né? E agora a Áustria tem que se esforçar muito para tentar ficar independente da energia russa, né? Bom, o preço do gás nos Estados Unidos se espalhou, né? Digamos, ele aumentou muito no último ano, né? Bom, todo mundo sabe que a Europa agora está em perigo e os suprimentos globais aí enfim eles estão com um estoque bom mas como é que vai ficar o ano que vem e depois e depois e depois e os preços vão aumentando, né? Por isso é que se fala que a Europa está entrando numa crise, né? Que ela está entrando num processo de desindustrialização, né? Tentar cortar uma energia barata que está na porta de casa por uma energia cara que está longe de casa sobretudo agora que vai entrar e vai vir agora uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a Europa vai estar no meio, né? Bom, se a gás por não cortar o fornecimento para a Áustria compradores dos Estados Unidos vão substituir o comércio com a Áustria, né? Bom, e por aí vai, né, pessoal? Então você vê que você entende que quando a CIA destruiu o Nord Stream né? E a Alemanha defendendo os Estados Unidos quer dizer é uma pouca vergonha, né? E hoje aí o futuro chanceler da Alemanha ele ameaçou a Rússia Olha só ele deu um timado de 24 horas Falando o que? Falando o que para a Rússia e a Alemanha? Veja se esse cara é normal veja então eu sou o Tutankhamen, né? Veja os Estados Unidos se ferram em você o Tchukruti com a Sbai culpa a Rússia que te vendia do bom e do barato? Quer dizer qual que é a tua, pô? Né? Bom, então é uma coisa assim que não dá para explicar porque não tem uma explicação lógica né? Veja gás não é um produto de luxo todo mundo precisa do gás todo mundo sem exceção, né? Bom eu ia falar também sobre os semicondutores né? Eu fiz vários vídeos sobre esse tema e essencial né? Mas eu vou deixar para amanhã porque o vídeo já está com 33 minutos e a gente já abordou bastante aqui os temas da geoeconomia falei sobre o Milley depois enfim abordamos vários temas aqui hoje bom se você gosta do estilo do nosso canal veja também quero lembrar o seguinte os nossos vídeos eles variam a sua temática nem está todo mundo falando do Kid Preto aí do míssil que a Rússia lançou depois de ter rechachado aqueles seis míssil que o Biden enviou quer dizer isso aí está em todos os canais né? Mas eu espero às vezes que as notícias se consolidem um pouco para transformá-la em matéria de análise em matéria de reflexão o nosso canal é um canal de reflexão é um canal também baseado lá no meu blog que vocês vão encontrar às vezes pode ser que tenha um texto ali que eu ainda não trabalhei que ele está todo embaralhado né? Às vezes eu coloco o texto todo embaralhado e eu vou destrinchando na minha frente né? e fazendo alguns comentários que é muito importante a gente também comentar né? Bom então vamos em frente eu também tenho vários textos aqui falando semicondutores ah tem um texto assim fantástico né? sobre a questão do dólar como é que a China vai fazer para usar o dólar né? usar o dólar na Europa então são temas assim realmente interessantes bom amanhã vai ser um vídeo focado aí no comércio nos 37 acordos que o Brasil fechou com a China então o vídeo de amanhã vai estar bombástico pessoal preciso do seu like pessoal verifique se você está seguindo o canal se não tiver já segue né? faz um comentário se você gostou do vídeo você pode replicar o vídeo aí nas suas redes trazer um seguidor para o canal né? vamos em frente aqui no Luz no Fim do Túnel nosso canal aqui de mídia alternativa independente canal de livre expressão e livre comunicação também uma coisa que me chamou a atenção né? sei vou prolongar um pouquinho o vídeo veja só está tendo toda essa onda aí em torno da tentativa de golpe né? de um golpe hediondo aí que foi tentado aqui no Brasil será que é verdade isso daí? será que é verdade? né? tem muitos canais abordando esse tema tem muitas entrevistas por aí veja mas eu acho o seguinte olha eu acho o seguinte veja bem ó se você pensa fala e discute um crime isso não é crime você pensar falar e discutir crime não é crime crime real se caracteriza pela perpetração de um fato criminoso sabidamente criminoso que está lá culminado na lei no código penal falar e escrever porcaria é um fato mas não é um crime então vamos ver como é que vai ficar essa história aí né? bom agora segundo se lê no Twitter o Bolsonaro vai ser preso lá na França será que o Bolsonaro quer mudar para a França? é isso? o Macron que está assim na corda bamba né? ele disse que ia prender o Bolsonaro hein? olha já estão já estão já estão já estão ameaçando hein? o passaporte dele não está retido? o que ele vai fazer na França? veja aí então olha só pessoal a situação está nesse pé né? obrigado a todos até a próxima e fiquem com Deus